É que me deram o meu chorinho, muito tempo abandonado É uma orgulhia que eu sentia, uma orgulhia E aí fazendo chorar, ele me lembra, tudo Tô brincando de um passado, que não me deram Chega um bozinho, chorinho, chorando de novo Nesse lugar fica pra vir o meu chorinho Se desabotar, tirar a canção do meu olho E aí fazendo chorar, ele me lembra, tudo Nesse lugar fica pra vir o meu chorinho Quando o peito chega, sente o coração E aí fazendo chorar, ele me lembra, tudo Nesse lugar fica pra vir o meu chorinho Chega um bozinho, chorinho, chorinho E aí fazendo chorar, ele me lembra, tudo Nesse lugar fica pra vir o meu chorinho Quando o paciente peretzendo chorar, ele me lembra, tudo Nesse lugar fica pra vir o meu chorinho Consegue pra vir o meu chorinho aqui? Nesse lugar fica pra vir o meu chorinho Se deusar a te atirar o seu nome Este cordão que entra a vida e me ama É só carinho e me chorinho Quando o pé chega e sente o nosso Me faz bem, eu gostei, eu tô no meu chão E o seu nome é de mim Te faz bem, eu gostei, eu tô no meu chão E o seu nome é de mim Te faz bem, eu gostei, eu tô no meu chão E o seu nome é de mim Aplausos